Música Chama, chama, chama na história minha gente E o Rancho Ana Carla Jacobi está aqui no Parque de Exposições do Estado de Goiás Aqui na capital Goiânia Para acompanharmos o primeiro encontro de comitivas do Estado de Goiás As comitivas presentes na festa são comitivas tradicionais Isso para lembrarmos que as comitivas que andavam levando os comitivos de Goiás E os sertões de vários estados brasileiros Comitivas é um grupo de pessoas que se reúne Tem laderes, tem vinheta, tem várias pessoas, tem berranteiras Com várias atividades Este grupo de pessoas que se reuniram com suas principais características Eram usadas para transportar as boiadas Nos tempos antigos, aqui de Goiás, no Brasil Levavam-se boiadas rumo ao frigorífico Então de Minas, Goiás, São Paulo E lá em São Paulo, ali na região de Barretos Era onde as comitivas se encontravam Para esperar o tempo certo Para entregar as boiadas Goiadas que ficavam na estrada por meses Então para celebrar esse tipo de trabalho que existia E era muito comum antigamente Nasce a ideia da ABC Moares Para fazer esse encontro de comitivas E é sediado aqui na capital do estado de Goiás Nós estamos aqui, vamos acompanhar um pouquinho dessa festança E a gente mostra para vocês aqui no rancho da Ana Carla Jacoba Lembrando que esses grupos de pessoas, essas comitivas Se reuniam ali na região de Barretos E era ali, foi lá em Barretos Que se começou as festas de rodeio As festas de peão Incentivada pelos encontros de comitivas As comitivas se reuniam ali naquela região Para esperar a entrega das boiadas Então originou-se a festa do peão de Barretos Através das comitivas E aí, para celebrar o tempo antigo de transportar as boiadas Que hoje é feita em estrada asfaltada por caminhões A ABC Moares faz esse encontro de comitivas Para relembrar as nossas tradições A gente acompanha e mostramos para vocês Aqui no nosso rancho da Ana Carla Jacoba Acompanhe com a gente Acompanhe com a gente Acompanhe com a gente Baixe o app Acompanhe com a gente 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Aqui é o meu primeiro encontro de comitivas aqui do Estado de Goiás, na capital goiânia. E tô aqui com a mulher top aqui, ó, da Querma do Alho. Hoje é o primeiro dia de atividades. Só está começando a grande festa que vai ficar marcado no coração de Goiás e no país do país. O que é? O que é? O que é? Ah, peraí. O que é?